E aí pessoal, aqui quem falou é o Charada e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E galera, hoje eu tô trazendo aqui mais um vídeo de Metal Revolution e dessa vez eu tô falando aqui sobre o progresso do capoeirista, tá? Vamos falar um pouco aqui sobre a postagem do Jensen, tá? Oficialmente hoje, tá? Mano, ele postou uma nova publicação sobre o capoeirista, tá? Avisando aí a gente sobre o seu progresso de modelagem do campeão, tá galera? Pra você que não sabe aí que tá chegando agora aí no canal, a gente vai ter um capoeirista no jogo, tá? É um dos próximos futuros campeões que irá chegar no jogo aí. Um campeão focado aí no estilo de capoeira, feito por nós, fãs brasileiros. Olha como tá o processo aí galera, do capoeirista, tá gente? Já tá em processo de remodelagem aí em 3D. É basicamente como se tivesse o quê? 50% a 60% aí de progresso, tá? Eu acho que, eu acredito que depois dessa fase de modelagem do personagem, irá vir a coloração dele, né? Eles vão colorir, aí vai vir a questão dos combos, né? A questão dos golpes, no caso, que eles vão fazer pra ele andar, pra ele pular, pra ele fazer aqueles golpes todos. E aí o processo vai vir, a finalização, acho que vai vir o processo final, é a dublagem, tá? É a dublagem aí, o processo final. E aí vai ter algumas correções de alguma coisa, de hitbox, aquela coisa toda aí. Mas é coisas pequenas aí, no resumo, tá galera? Pra quem não sabe aí, mano, a gente fez um... A gente fez um... O Wood Jensen ouviu a gente, né? Sobre o nosso apelo pra ter um capoeirista, tá? E a comunidade BR sempre quis que tivesse um capoeirista no jogo. E desde dezembro, né mano? Foi desde dezembro que a gente começou aí a ajudar o Wood Jensen a fazer o capoeirista. A fazer as skins também, algumas skins já foram aí selecionadas para ser as skins oficiais aí do campeão capoeirista, tá? Inclusive, quem fez a skin vai ganhar a própria skin, o campeão de graça aí, por ter ajudado. Galera, mano, o capoeirista tá ficando muito lindo, tá? Eu fico muito feliz em ver aí a nossa força da comunidade BR sendo ouvida aí pelos devs, tá? Não só isso, né gente? Mas eu sei que o Metal Rebuxo tá passando por alguns problemas, né? O jogo não tá tendo muito evento legal, não tá tendo muita conexão aí com... Tipo, a internet tá caindo, a conexão do servidor tá caindo muito. Mas a gente tá se juntando aí e falando com os devs para ver se o jogo melhora muito mais aí pra nós que somos jogadores. Tanto casual como também pra quem é competitivo, tá galera? O jogo é pra todos, galera. O jogo tem que ser para todos, tá? E aí, galera, essa é a notícia de hoje, gente. É uma notícia muito rápida só pra avisar vocês, vocês sabem que eu sempre gosto aí de estar trazendo todas as informações. Tá aí, mano, o capoeirista 50% aí. Basicamente 50%, né galera, no estágio aí de seu desenvolvimento. Provavelmente ele irá vir daqui a dois a três meses, tá? Basicamente depois do Mr. U, se possível. Eu acho que depois do Mr. U, já que o Mr. U já foi anunciado, né? Então ele irá vir lá pro meio do mês. É, a previsão é pelo meio do mês, né galera? Lá pelo meio do mês, tá? E qualquer coisa, galera, eu atualizo vocês aqui no canal, tá gente? Qualquer coisa também, deixem um like e se inscreve no canal aí pra não perder nenhuma notícia aí sobre o Metal Revolucion, tá? E também comentem aí o que vocês acharam dessa notícia, galera. Eu sei que o canal anda meio parado, mas é porque também o jogo anda meio parado, tá? Mas eu não vou parar de manter vocês aí atualizados sobre o jogo, tá gente? Muito obrigado pelo apoio e carinho de vocês. Eu amo todos vocês e tenho o maior orgulho de ter vocês aqui como meus inscritos, tá gente? Muito obrigado pelo apoio de vocês. Fique com Deus e fui!